Olá, boa noite no ar, mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. E vamos começar esta edição falando com o repórter Daniele Popov, que está no Centro Cultural Banco do Brasil e tem as últimas informações do governo de transição. Olá, Daniele, boa noite. Oi, Alessandra, boa noite para você de novo, boa noite a todos. Então, Alessandra, o ministro extraordinário do governo de transição, Onyx Lorenzoni, conversou com a imprensa aqui, onde funciona o gabinete de transição no Centro Cultural Banco do Brasil, no final da tarde de hoje. E ele disse que a equipe vai se debruçar essa semana sobre uma questão considerada fundamental, que é a questão da burocracia para dar andamento aos atos do governo. Segundo Lorenzoni, ele informou que foi preparado um estudo que mostra e concentra o fluxo das informações de governo e que o governo eleito precisa ser 100% digital. O governo tem que ser um governo digital 100%, essa é uma meta que nós vamos perseguir, porque isso vai diretamente ao encontro de reduzir o custo e o tempo que o cidadão enfrenta na atividade meio do governo federal e poder, na ponta, na atividade fim, poder prestar melhores serviços para os brasileiros e as brasileiras. Toda a equipe está muito otimista, todo mundo trabalhando com muito vigor e nós vamos, assim que o presidente Bolsonaro receber o conjunto de estudos que nós preparamos, a gente começa a dividir com vocês e com a sociedade brasileira, mas vai, se Deus quiser, dia 1º de janeiro nascer um novo Brasil. Bom, a formatação do novo governo, do futuro governo e a estrutura ministerial devem ser os assuntos tratados durante esta semana pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro. O ministro Onyx Lorenzoni ressaltou que essa definição do desenho do novo ministério depende do próprio presidente eleito e a expectativa é de que sejam anunciados, novos nomes aí sejam anunciados até a próxima quarta-feira. Onyx Lorenzoni também falou sobre a necessidade de um ajuste fiscal. Segundo ele, ele afirmou que o Brasil precisa desamarrar a economia para voltar a crescer. O que tem que ficar claro é que o Brasil, na verdade, precisa primeiro obter o equilíbrio fiscal, o governo federal. Isso é fundamental. Isso é a lição que o doutor Paulo Guedes vive repetindo para a gente, no que ele está correto. O Brasil precisa desamarrar a sua economia para o Brasil voltar a crescer, porque aí se geram recursos novos através dos impostos. Isso vai atender tanto o governo federal, para poder prestar melhores serviços para as pessoas, saúde, educação, segurança, que são as prioridades máximas do governo para esse primeiro ano, e do outro lado vai atender os estados também. Bom, Jair Bolsonaro chega a Brasília amanhã de manhã, onde vem direto aqui para o Centro Cultural Banco do Brasil, para o gabinete de transição. À tarde, ele tem reuniões no TSE, no TST e no STM. Na quarta-feira, Jair Bolsonaro continua com reuniões aqui no governo de transição, com parlamentares e representantes de embaixadores. Alessandra, eu volto com você. Obrigada, Daniele, pelas informações aí do Centro Cultural Banco do Brasil. E ainda sobre os anúncios do governo de transição, o nome de Joaquim Levy foi confirmado para presidir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Joaquim Levy é PhD em Economia pela Universidade de Chicago e atualmente atoa como diretor financeiro do Banco Mundial em Washington. O Brasil é um grande produtor e exportador de alimentos, mas o país também é um dos que mais joga fora comida. O desperdício nas centrais de abastecimento, as SEASAS, já chegou a 30%. Esses produtos têm alta qualidade nutricional, apesar de não estarem tão bonitos. A repórter Luciana Collares de Holanda visitou a SEASAS aqui do Distrito Federal e explica para a gente como evitar esse desperdício. Uma variedade de cheiros e cores, gente pra lá e pra cá, sacolas cheias. A tradicional feira da SEASA em Brasília fica lotada todo sábado de manhã. Cláudio vem toda semana com a esposa. Nós temos produtos de boa qualidade, dura muito mais do que se a gente comprasse em outro estabelecimento e acaba sendo até prazeroso por causa do contato que nós temos com as pessoas. Dona Marina é feirante aqui há mais de 30 anos. Na banca ela oferece alface, couve, brócolis e cheiro verde. Até meio dia, quando a feira acaba, tudo isso aqui vai embora. A nossa produção é toda comercializada aqui na feira do produtor, então todas as nossas mercadorias são vendidas. Com tanta oferta, o desperdício também é grande. É comum aqui alimentos com pequenos machucadinhos, como esse tomate, por exemplo, irem pro lixo. E de um em um somam milhares de quilos descartados no fim do dia. Entre as verduras, tomate, milho e cebola são os que mais se joga fora no país. Entre outros tipos, arroz, carne, feijão e frango lideram o ranking do desperdício. Nós temos aqui dentro instituído um banco de alimentos. São produtos que não têm valor de mercado, eles perdem o valor de mercado, mas que a parte nutricional está perfeita. E a gente pega esses alimentos todos, que estariam indo pro lixo, e faz um tratamento, uma seleção desses materiais, e a gente doa pras instituições. Um dos objetivos do desenvolvimento sustentável aprovados pelas Nações Unidas em 2015 é reduzir o desperdício de alimentos pela metade até o ano de 2030. E o Brasil participa do desafio. O país aposta em políticas públicas para tentar solucionar o problema. Um apoio ao pequeno empreendimento, a política de agricultura familiar também, o pequeno produtor agrícola, espaços como esse da CEAS, onde nós estamos aqui reunidos, são polos de promoção desse combate. E quando se fala em desperdício de alimentos, uma palavra é fundamental, conscientização. E olha, alguns cuidados simples podem ajudar a reduzir esses números alarmantes. Planejar a compra, comprar apenas o necessário, armazenar corretamente os alimentos, calcular as porções antes de preparar as refeições, cuidado ao manusear os alimentos ainda nos mercados para não machucar. E o último, mas não menos importante, usar as sobras. É isso mesmo, usar as sobras. E dá só uma olhada nessa receita aqui, feita pelos chefes Fábio Marques e Fernando Souza. Tudo material reaproveitado aqui da CEASA. E olha, gente, pelo cheirinho, tá uma delícia, viu? Fernando, o que vocês usaram aqui? Então, estamos fazendo uma falsa massa, né, de abobrinha com molho de tomate fresco. Tudo reaproveitado aqui da CEASA. Eu vou deixar o Fábio explicar um pouquinho mais sobre a massa. Bom, a gente pegou aqueles produtos que seriam descartados, né, não tem mais valor comercial, mas nutricional tem muito. E a gente pegou os feinhos, os tortos, tirou o que não poderia ser consumido e transformou o que seria em lixo ao luxo, que são pratos gourmets, bem apresentados e bem trabalhados, com bastante técnica. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-98-67-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.